Oi, gente! Sejam bem-vindos ao canal Arte Panil. Eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma carteirinha fofinha, lindinha, onde eu coloquei o nome dela, carteirinha lana. Então, o molde eu vou deixar disponível pra vocês gratuito aqui embaixo na caixa de informações. E você vai imprimir em folha de papel A4, tá? Tá lá no Telegram. É apenas uma página. É preciso que você assista esse vídeo do começo até o final e não pule as etapas. Vamos ter vídeos toda segunda, quartas e sextas, a partir das 20h. E eu conto muito com a presença de vocês. E se você quer mais vídeos iguais a esse, não esquece, tá? De curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e tocar o sininho. Depois que você imprimir o molde, ó, você vai recortar. Só vai uma página. Aqui a dobra, ó. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o tecido, vai dobrar, põe o molde aqui, ó, recorta e chega nesse resultado aqui. Aqui eu tô usando o 100% algodão, mas você pode usar um tecido de sua preferência. Para a estrutura, eu tô usando o nylon acoplado, que você encontra lá na loja Arte Panil. Loja Arte Panil entrega pra qualquer lugar do Brasil. Lá você vai encontrar linha, cursou, zíper, tudo aí para o seu artesanato. Eu vou deixar o link da loja Arte Panil aqui embaixo, tá? Aproveita que loja Arte Panil é a melhor loja com o melhor preço. Então, ó, o que é que você vai fazer? Colocou o molde, ó, riscou. Aqui eu passei uma costurinha de segurança em toda a volta. Aqui você pode fazer também um matelacê. Lá na loja tem calcador para matelacê, tá? Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que você vai adorar. Aí, aqui, ó, o forro, eu vou fazer a mesma coisa. Pego aqui, ó, tá vendo aqui? Vamos curtir, porque parceiro que é parceiro, curte, compartilha, se inscreve no canal e toque o sininho. Então, aqui agora, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, em toda a volta e vou deixar uma abertura aqui, ó. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Gente, vocês vão ver como é fácil, ó. Eu vou deixar uma abertura aqui, ó, aproximadamente 10 centímetros. Vou passar a costura em toda a volta. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó, prontinho, gente. Passei a costura aqui, ó, em toda a volta. Deixei uma abertura aqui. Aí, agora, vem a dica de diamante, ó. Eu vou cortar aqui e aqui, ó. Essa parte aqui, eu deixo maior. Aí, agora, eu vou fazer a limpezinha. Vou cortar aqui, ó. Prontinho, gente. Fiz a limpezinha, deixei essa parte aqui, ó, maior. Aí, aqui, ó, nessas partes, você vai dar um pique, ó. Bem rente, tá vendo, a linha. Aqui, você tira, ó. Tira essas pontinhas. E aqui também, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó, cortei aqui, ó. Bem rente a linha, tá vendo aqui, ó. Ó, cortei aqui, bem rente a linha. Aí, agora, eu vou fazer o quê, ó. Eu pego aqui, ó. Eu vou vincar essa parte. Isso aqui é dica de diamante, tá, gente, ó. Vinca essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Pra marcar, ó. Vincou. Aí, agora, eu vou virar. Ó, prontinho, gente, virei. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou no ferro, ó. E vou quebrar essas costuras. Vou passar um ferro bem morninho, tá? Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Prontinho, gente. Bati no ferro, chegou nesse resultado aqui, ó. A abertura, tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou passar uma costura aqui, ó. Aqui embaixo. E aqui, assim, ó. Tá vendo? Até aqui, ó. Eu vou começar por aqui. Vou passar a costura aqui, ó. Ó, prontinho. Passei uma costura aqui em cima. Aí, agora, eu vou passar aqui embaixo, ó. Vou pegar aqui e vou costurar. Olha isso. Aí, agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. E vou unir com essa. Só que aqui, eu vou costurar na mão, tá? Eu vou pegar agulha e linha e vou unir essas duas. Então, gente, vou pegar aqui, ó. Uma agulha com linha. Pego aqui, ó. E vou unir essas duas partes. Ó. Aqui, você faz ponto invisível, tá? Gente, deixa eu tomar aqui um pouquinho do tempo de vocês pra mostrar esse projeto maravilhinho do que é a bolsa Antifurto, ó. Essa bolsa tá fazendo o maior sucesso. Ela é bem fácil de fazer. Caso você queira adquirir a aula dessa bolsa, eu vou deixar o link aqui embaixo. O vídeo é gravado, editado com o molde em PDF, tá? E você pode assistir de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Você pode assistir do tablet, do celular, no computador, da melhor forma possível. Baixa só você ter acesso à internet. Tá vendo aqui? Olha como ela ficou. Então, é isso. Eu espero que vocês façam essa aula, porque ela está maravilhosa. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Porque ela... Porque ela teve uma boa aceitação. Então, caso você queira fazer, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu te espero lá na aula. Ó, prontinho, gente. Costurei aqui a mão, aí fica assim. Aí, agora, vamos para o... Então, passei a costurinha aqui, ó. Essa parte fica assim. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Eu vou colocar uma alcinha. Eu vou pegar aqui, ó. Meu Montana. Você encontra lá na loja Arte de Paninho, tá? Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou cortar uma faixinha, que eu também vou fazer uma alcinha de mão. Eu vou cortar aqui, aproximadamente, 35 centímetros. Ó. Bem fininho, tá vendo aqui? Ó. Lá na loja, você vai encontrar o Montana. Você vai encontrar o botão imantado duplo. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Eu vou pegar esse pedacinho. Ó. Só uma pontinha. Tá vendo aqui? Ó. Eu vou fazer isso e ponho aqui, ó. Vou pegar e vou costurar. Ó. Prontinho, gente. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou levar essa parte aqui, ó. Eu vou dobrar. Aí, ela vai ficar com esse espaço, esse espaço, esse espaço aqui, ó. Eu dobro. Aí, aqui, ó. Vou passar duas costurinhas nas laterais. Aqui e aqui, ó. Pego aqui, ó. Ó, não dá nem pra ver a faixinha do Montana. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Fica com espaço aqui. Outro aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar aqui e vou colocar o meu botãozinho imantado número 18. Lá tem a matriz número 18, que serve para o número 14 e o número 18, tá? Eu vou colocar esse aqui, que é o número 18. Mas, se não tivesse, poderia ser também o botão número 14. Aí, aqui, ó. Eu vou centralizar. Vou pegar meu alicate. Esse alicate também você encontra lá na loja, ó. Vou achar aqui o meio, ó. E vou furar aqui, ó. Ó, furei. Aí, aqui, ó. Eu pego meu botãozinho, ponho aqui, ó. Outra parte é aqui, ó. Aí, agora, vamos para o balancinho. Vou tirar essa matriz e vou colocar a matriz do botão imantado. Ó, gente, lá você vai encontrar tudo aí de calcadores, ó. Ó, guia magnético, calcador de pés-ponto para máquina industrial. Tem para máquina doméstica também. Esse aqui de teflon para máquina doméstica, tá vendo aqui? Esse aqui, ele é para costura reta, tá? Se você for fazer costura reta, ele já vem com essa parte aqui fininha. Para você, é... Prender seu zíper. E aqui são as matrizes, ó. São três partes, tá? Aqui são três partes. Aí, aqui, ó. Vou separar. Essa parte, eu ponho aqui embaixo. E essa aqui, eu ponho em cima, ó. Eu só mudo a parte de baixo, tá? Eu venho aqui, ó. Tá vendo aqui? Coloquei um lado, aí agora eu vou colocar o outro. Eu vou marcar aqui, ó. Aqui, ó. Meu alicate. Vou furar aqui, ó. Eu venho com essa outra parte, ponho aqui. E essa outra aqui, ó. Tá vendo? Só troco essa de baixo. Pego aqui, ó. Essa matriz, ela é composta com três partes. Aí, aqui, ó. Olha como fica linda essa carteira, gente. E você faz e vende bastante. Fácil, prático e rápido. E você pode tá aí reaproveitando os pedaços de tecido. Aí, agora, eu vou fazer a alcinha de mão. Vou pegar aqui meu mosquetinho, né? Que esse aqui é do... Do pequeno. Ó. Pego aqui, ó. Aí, ó. Aí, aqui, ó. Eu venho com o meu alicate novamente. Esse alicate também tem lá na loja. Centraliza aqui, ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Meu rebite. Tá vendo aqui? De número dois, gente. Ó. Prontinho, gente. Prendi aqui, ó. Minha alcinha. Usei aqui, ó. O rebite duplo. Tá vendo? Que tem lá na loja. Tem o rebite. Tem a matriz. Essa matriz, ela fecha um e fecha dois. E aqui, ó. Olha como fica linda. Fácil, prático e rápido, gente. E aí? Olha isso. Aí, aqui, ó. Ela tem esse espaço, esse espaço e esse espaço. Ó. Pra você dar pra professora, pra sua mãe, pra sua avó, datas comemorativas. Você pode fazer também reaproveitando os pedacinhos de tecido. E aí? Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você é iniciante também. Eu quero saber se você é iniciante, se você tem noção de costura. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. Ó. E vai lá na loja, tá? Tem preço excelente. De todos os materiais. E a gente se vê no próximo vídeo.